A Patamo, companhia da polícia especializada em atuar em áreas com maior índice de criminalidade, em parceria com a Polícia Civil, voltou a ocupar o bairro do Engenho Velho da Federação. A operação começou ainda de madrugada e tem o objetivo de prender líderes de facções rivais. A ação começou ainda de madrugada. Eram três e meia da manhã, quando equipes da Patamo, Polícia Especializada e homens da Polícia Civil iniciaram o cumprimento de nove mandados de prisão e doze de busca e apreensão. A operação contou com a ajuda de cães farejadores e um efetivo de 50 militares. Durante a ação, um acusado morreu em confronto com policiais. A ocupação no bairro aconteceu após a polícia identificar a autoria de quatro mortes registradas aqui no mês de julho. Segundo as investigações, uma disputa entre duas facções foi a causa de outros homicídios na região. Dos nove mandados de prisão, quatro foram cumpridos e cinco continuam em aberto. Adiro de Oliveira Ribeiro, de 34 anos, é um dos líderes da quadrilha. Outras cinco pessoas foram presas em flagrante, com drogas e armas. Identificamos de imediato os autores representando por mandado de prisão e mandado de busca, junto à vara do júri e à vara de toques. Durante esse tempo foram feitas algumas ocupações, algumas incursões no bairro, justamente para nós concretizarmos os levantamentos. E na noite de hoje, na madrugada de hoje, demos início aos cumprimentos desse mandado de prisão, acompanhado da Polícia Militar, da Patamo do Batão Choque, da Rondéspia Atlântico, da 41ª Companhia. A tropa de choque continua no bairro. Os ônibus circulam normalmente. O comércio também abriu as portas. A ocupação não tem previsão para ser encerrada. Após a consecução desses mandados de busca e apreensão, nós entramos com todo um planejamento para esse processo de ocupação, que é a permanência do policial militar e a permanência da Patamo em Loco, como tropa de paz, como tropa de manutenção da condição normal de aceitação de segurança pública naquele ambiente.